O destino Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não O destino Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Não foi amor E o que vocês! São o que autumn